Vai ser boa demais. Aguirre das eliminatórias ficaram 12, os 12 melhores das eliminatórias, nessa sexta e última rodada de saltos. Aguirre é de Cuba. Um belíssimo salto, não fui nem montar para trás com uma pergueta e meia. Um salto que teve estilo, teve elegância, teve técnica, a entrada perfeita. Eu daria 9,9 mil nesse salto. Não pago nenhum, mano. A gente já teve participação das brasileiras Tami Galera, 11ª colocação, e Juliana Veloso, 6ª colocação. Na primeira final do dia, o trampolim de 3 metros. Amanhã as provas sincronizadas, 86,4. 3,9 ficaram, né? Depois multiplicado a soma.